Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Victoria 3 aqui no canal do Aki, mas por isso vocês estão comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha, e como sempre, vou pedir pra você já descer e deixar aquele joinha, não esquecer de comentar no canal, dizendo aqui o que você tá achando da série, o que nós deveríamos fazer, o que eu fiz de errado, tem muita coisa que vocês apontam, galera, que eu só me dou conta depois, de fato, tá? E é isso, vamos continuar nossa campanha, no último episódio nós conquistamos o Paraguai, conseguimos o Fantochelli aqui, estamos muito bem, obrigado, estamos próximos à eleição aqui também, e é hora de a gente soltar aqui o jogo rodando, a gente tá bem à frente da Espanha, que é maravilhoso, e bem atrás da Rússia, o que é ruim, atualmente a gente pega a Rússia, se Deus quiser, né? Se você não acredita em Deus, se Gauss quiser, Gauss, Gauss, você acredita, né? Tal, curva Gaussiana, tal, o cara, o cara é da foda, você acredita nele, então beleza, então a gente vai com Gauss aqui Lugar de estabilidade, whatever, tá faltando comboio, eles que se virem, mercadoria cara, arma, deixa eu dar uma olhada, já tinha olhado isso? Uh, tá caro mesmo, hein? 37, uau, tá faltando, mais 43 aqui, faz nosso exército custar um monte, né? Mas tá de boa, a gente tá indo aí, 32, já vai subir um pouquinho de ponta, falando desses caras, rota comercial de mobília, o que que tá rolando? Rússia precisa de comboio, e Rússia precisa de comboio, eles que façam comboios pra dar conta, eu tô exportando pra eles, eles que paguem os comboios Cara, tem 63 mobílias aqui ainda, vamos vender, nova rota de exportação, produtividade, vende pra Coreia, da hora Que isso, Costa Rica, pô, vende pro cara aí, velho Isso aqui eu não, hum, talvez não, Brunei, talvez Talvez Toda galera lá do outro lado, né, vamos ver esses caras aí Então acho que pegou tudo, certo? Tem que ter que ter 8, velho, nova rota de exportação 1, 2, 3, são os maiores exportadores disso aqui do universo, né? Não é possível Não somos um produtor do significativo ainda, uau Onde que a gente produz? É muito, ok A eleição veio, a gente pode reformar o governo, agora é essa questão, a gente quer reformar o governo? Eu acho que a resposta é não Então, até porque quem vota nisso aqui são os indústrias, ah, o sindicato seria interessante trazer, né? Se eu for reformar o governo botando o sindicato, na real dá bom, ok Bota o sindicato aí, se eu colocar a força armada aí dá ruim, né? Aí dá ruim, deixa alguém lá na oposição Dessa burguesia também É, deixa assim Pronto Deixa assim, a gente vai ter um bonuzinho aqui pra passar a nossa lei Tá bom? Uma galerinha aqui, só as alunos antifundiários, uma galerinha ali que não endorsa Tá tranquilo, tá? Beleza Acontece que em moto comercial sem comboio, velho Se vira Dá um jeito A gente tá aqui numa posição tranquila E estamos quase virando a lei também Beleza Let's go, né, guys Ah, que é isso? A galera chegou aqui, então A gente tá positivo mesmo, estando bem negativo na parte burocrática Passamos intervencionismo, uau Começa a não esperar, passa tão rápido assim Tudo bem, vamos dar uma segurada nas leis agora, galera Tem isso aqui, que é isso aqui Que festejem População superior de médio Festa luxuosa Superiores e médio Mais que o padrão de vida mínimo esperado Eu não quero subir padrão mínimo de vida esperado Isso pode dar bem ruim Então vamos só dessa forma aí Parte de construção Quantos centros administrativos, cara? Faltam dois Mais dois Administração Faz aí Faz um em Goiás Em Minas E outro No... Onde? E outro No Paraná Pronto Subi essas coisas Porque ficar negativo nunca é bom Já comentei isso com vocês Mais administração do governo aqui sendo feita Algumas oficinas de ferramenta Cara, eu não preciso dessas oficinas de ferramenta Eu tô fazendo elas Tá ok Eu vou deixar acontecer Mas assim Precisar, precisar mesmo Eu não preciso Eu preciso exportar mais isso aqui Por aquilo que pareça Importa aí Nossa produção de luxuos de furniture Tá bem alta Mais dez aqui ainda Ô Deus Exporta aí então Ah, de burocracia Dessa forma Existe alguma coisa aí Que me dá mais burocracia Pra ser muito sincero Tá feio o negócio Eu poderia Deixa eu até olhar isso aqui Começar a Tarifar isso aqui Isso aqui dá uma grana A gente tá produzindo bastante Eu não tô passando lei nenhuma Isso aqui ajuda na lei, certo? Exatamente Tá bom Então vamos tarifar Tá tirando dinheiro aí Deixando dinheiro na mesa Na real Tarifa mais Que tá pouco Beleza? Tranquilo Agora o preço tá bacana Legal Roupa de luxo A gente tá quase lá Eu preciso de mais burocracia Pra gente conseguir exportar mais Deixar a galera mais rica aqui Chá pode vir a ser um problema Café já é um problema Não é não Não é não Vidro Isso aqui eu consegui importar de algum lugar Consigo Vitilã E França Pronto Sem esse negócio vai ficar barato Legal A gente deu uma vela controlada Isso 10 De defesa do deserto Ok O restante aqui tá tudo tranquilo A gente tem um pouquinho de fertilizante Que a gente pode utilizar isso Então a gente tá produzindo isso Aqui né Tá Aqui na parte de vidro Eu sei que dá pra misturar umas paradas A gente tá misturando Já chumbo tal Isso aqui eventualmente Não Isso aqui vai demorar Porcelana óssea Que dá pra colocar mais tinta Eu preciso Branqueamento químico Branqueamento químico Salvo engano Deixa eu até olhar aqui Bora por aqui Conpleto reenforçado Emburrar vapor Bora ali Vulcanização Será? Não Ué Cadê galera? Pegando isso aqui Ah Isso aqui Pronto Acho que é desenho dos elementos Gente isso Ué Cadê então? Ah Fertilizante melhorado? Não 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 me lembro onde tá Branqueamento químico Ah tá aqui pronto Branqueamento químico Que vai habilitar Porcelana óssea Daí a gente consegue fazer mais vidros Mais porcelana Ah Vidro tá bem negativo aqui A gente pode ampliar essa fábrica na real A gente pode ampliar essa fábrica aqui Até porque ela já está em uso máximo aqui Tá vendo? Ah tem mais duas sendo construído Ok Então deixa aí Inclusive elas estão são feitas agora Dentro de alimento também O que é bom Deixa eu ver se a gente tá precisando de alimento Não Ninguém utiliza alimento ainda Uau Insano Eu preciso muito de Furniture comum E de Roupas comuns Ok Tá bem positivo aqui agora hein galera Que bom R$25 Subiu um pequeno ranking Estão com boios E papel tá caro? Sério? Tá caro? Ah Tá razoável Não tá tão caro assim não Armas estão mais caras Nós poderíamos Deixa eu dar uma olhada aqui Indústria de armas Fazer num lugar onde não tem Por exemplo no Rio As duas indústrias de armas aí no Rio Só pra fazer arma normal E ela não ficar tão cara Eu acho que isso tá ok Sinceramente acho que isso tá ok Como é que tá estaleiro galera? Clippers Aqui a gente tá começando a dever Tá vendo? Como é que a gente tá com o nome de guerra? Tá tranquilo Tá Clippers são feitos A partir da indústria de estaleiros Tá pessoal? Aqui na Bahia Aparentemente eu tenho duas Deixa eu dar uma olhada Como é que eles estão Tudo na parte militar né Se eu vier pra cá São 20 Clippers a mais E 20 Downs de guerra a menos Eu só tenho dois Só que eu tenho rota de exportação de nau de guerra Tenho quase certeza disso Por enquanto vamos dar uma segurada Vamos dar uma segurada Estou melhorando a relação com esses caras A Índia Oriental ali A Índia Holandesa ainda me enche o saco O que é isso? O estaleiro começou a reclamar da existência Fazendo subsistência da Patagônia Tá bom Devemos seguir o conselho E aumentar o negócio pra lá É isso? Ou menos um de aprovação Fazendo subsistência desestimulada Vai dar atração de migração E pop Tá bom Faz isso aí Aqui na Patagônia em particular Nós temos mina de enxofre Que me interessa Aqui eu posso colocar 8 Aqui eu posso colocar 16 Não, 20 Então bota uma mina de enxofre aqui Bota aqui também Seria legal pescar aqui também Mas tudo bem E vamos subir esses caras E vamos ver o que que dá Eventualmente eu vou precisar desses caras Então acho que tá tudo bem a gente fazer isso Uns quartéis ali saindo Não sei se eu gostaria dos quartéis agora Mas tudo bem Vamos aumentar um pouquinho O nosso poderio militar aqui também Que tá bem baixo até um tempo Por isso que tá começando a faltar armas, né? No sentido Ok, deixa eu voltar pra cá Se eu transformar isso aqui em fantoche Companhia das índices orientais Ainda se juntam Ih, aqui Aqui ninguém se junta De horror Um monte de gente vai ficar bravo Mas ninguém exatamente se junta Né? Seria um jeito de pisar aqui É a melhor nação pra gente Pegar nesse momento? Não é Da Inan aqui seria melhor O problema de Da Inan É que as índices orientais Com certeza se juntam E a gente faz menos relação Com um monte de gente Tá? Um monte de gente Ah, inclusive a gente enfrenta Portugal junto O que não é ruim A gente pode capturar Portugal primeiro Com o nosso exército Talvez Deixa eu olhar uma parada Porque querendo ou não A gente tem pouco Navio também Como que a gente tá na parte da marinha? Só tem 10 flotilhas Não tem mais 10 navio de guerra Ok Isso provavelmente é menos que Portugal Portugal tem 6 Esse cara aqui Deixa eu promover ele só pra Aí Mas pelo visto É Melhor ter visto Por aqui mesmo Quem falaria São 10 flotilhas 10 de 10 ativos Eu não tenho mais do que isso Ah, não tem mais Ok Vamos clicar aqui Pequeno burguesinho Mostra preocupação em relação Tanto faz Os indoceles são bem felizes comigo Então eu posso perder um pouquinho Certo? Ok Vou continuar o leal Não posso perder aquele leal ali Seria bem ruim Porcelana Porcelana tá Tá foda, né? Só que A gente já tá fazendo porcelana Certo? Fazendo o que pode ali Oficinas mecanizadas Boa Fábricas Texas Fábrica de mobília Pode aumentar aqui A produção deles Vamos fazer isso Talvez branqueamento Será que é hora Do branqueamento, pessoal? Ou na parte de sociedade Será melhor a gente ir com esgoto E com esgoto, né? Construir mais rápido Construir mais rápido Sempre é uma boa ideia A gente tá cordial com os Estados Unidos Vou só olhar uma parada de novo Eu vim a transformar esse cara em fantoche Portugal, Camboja e Dainan 14 países Incluindo os Estados Unidos Não, os Estados Unidos fica de boa Só que eu incluí Grã-Bretanha Deixa eu parar de melhorar essa relação Vamos com a Grã-Bretanha Que a gente já tá cordial Que é insano E vamos dar uma olhada aqui, galera Aqui é Luan Prang vem Lucião Não sei o que, etc Espera, eu cliquei no cara errado, né? Não é você que eu quero olhar Você tem 4.1 milhões E você tem 6.76 milhões Deixa eu olhar só uma coisa aqui, galera Um segundo Tá, pessoal Eu acho que A gente vai tentar isso aqui Eu vou ganhar bastante infâmia Que me deixa um pouco receoso Mas a gente vai tentar Porque querendo ou não É menos 40% por ela não ser Uma potência reconhecida Seria a mesma coisa de atacar você, né? Você também é uma potência não reconhecida, certo? Não, você é uma potência reconhecida Esse cara é uma potência reconhecida A gente até pode declarar guerra nele Não acho que a Rússia ou o King iriam se envolver A Rússia... Deixa eu olhar uma coisa Diplomaticamente, Rússia Você gosta de mim? Deixa eu ver Eu sei, isso aqui é relações Às vezes nossas relações são ruins Nossa postura é cooperativa Tá, então existe um mundo Onde a gente conquista o Japão E a Rússia não se intromete, né? Só que eu não vou fazer isso não Por quê? Porque eu já fiz a minha outra campanha de Espanha Então não tô afim Vamos aqui com o Dainan mesmo, tá, galera? Tem que ter 5 pontos e tal Um negócio bem mais contido A gente declara guerra nesse cara mesmo Portugal vai vir Ah, então a gente tem que ficar de olho nisso Portugal vai vir Mas... Ok, vamos ter essa jogada de Espanha aqui Vamos ver o que vai rolar Quero reparação de guerra Pode ser de Portugal E eu quero reparação de guerra Pode ser do próprio Dainan Que vai dar uma grana Ó, Portugal e Camboja já estão apoiando Deixa eu ver se tem alguém do outro lado Putz, tem uma galera Uh, Índias Orientais Existe um mundo onde Existe um mundo onde as Índias Orientais entram desse lado E daí é ruim pra cacete E daí é ruim demais As Índias Orientais entram pra esse lado A gente não melhorou a relação O quanto deveria Pra começar isso aqui Quero recuar Ó, qualquer coisa a gente recua Qualquer coisa é melhor pagar Do que De qualquer outra coisa Que lutar contra as Índias Orientais É ruim What the hell, velho King What the hell Tá, isso foi inesperado Isso foi inesperado King Tinha 15 frotas navais Tá, vamos tentar lutar isso aí Vamos tentar lutar isso aí Vou aumentar o custo No momento da general mobilizado Espera Espera Mas eu preciso mobilizar as caras Não tem jeito Mobiliza você Mobiliza você Além disso Ativos conscritos Como todo mundo A gente vai precisar Vai custar bem, cara Vamos no mercado Vamos começar a importar Essas bagueiras aqui Importa aí 2, 3 Perfeito Importa a artilharia também Importa Ok E aqui Beleza E paga bem O salário dos caras Migração Ok Burocracia Tá baixa De alguém Quero ver como a gente consegue Então vamos lá 1, 2 3 Ok Eu fiz brocracia Espero que sim Como é que tá aqui Tá A China desse lado É meio ruim, né A China desse lado É complicado Talvez a gente pega Reparo de guerra da China Ou a gente pega Ou a gente pega Um estado da China Isso aqui é cantão Deixa eu ver Quanto que a gente tem que gastar Pra pegar cantão Tá pessoal Vamos lá Eu vou adicionar a reparação de guerra De King Eu não acho Que houve Ah Eu poderia tomar Porto, né Me dá conta de infame A 7 pontos Eu não queria exatamente Tomar infame Por causa de porto Por enquanto seria isso Eu acho Por enquanto seria isso Eu acho Nosso exército Tá se mobilizando Então tá ótimo Vou promover esse cara aqui uma vez Esse cara de cima Que ele já tá promovido uma vez Você é o meu cara de ataque Você tem ataque em terreno plano Ok E você Você é o bandido Ventilino em comando Popularidade E manobra surpresa Ok Não me lembro qual que é o meu cara bom de ataque Galera Pra ser muito sincero Mas Talvez fosse interessante E rolar mais um general Vamos recrutar mais um general Pode ser aqui Coração Coragem E estrategista Que dá 10 de ataque E tal Esse cara aqui é bom É da elite O que é bom também Agrimensura Carisma Limite comando E defesa Esse cara aqui E tem a defesa Insana, né Esse cara aqui é muito bom De defesa Eu vou pegar esse cara aqui Eu acho É você, né Promove uma vez Mobiliza já Você vai precisar mobilizar todo mundo Esse cara aqui tá com 16 Mas ele controla até 28 Tá com 24 Controla até 26 Esse cara aqui tá com 14 Controla até 27 Lembrando que O Brasil aqui A gente tem um exército Legal, né Um exército de 91 unidades Pelo menos E aparentemente A guerra vai estourar Pelo menos A Índia Oriental Não se envolveu Se a Índia Oriental Se envolvesse Eu teria Eu acho que a gente Complicaria a vida Tá Acho que a gente Complicaria a vida Só ver se tá faltando Alguma coisa Reparação de Guerra de Portugal Tal, tal Da Dinantia King De Nian Tem mais alguma coisa Que a gente quer, galera Deixa eu ver aqui rapidinho Galera, eu tô pensando Eu acho que eu vou transformar Camboja também Eu vou aproveitar Essa guerra aqui Vai ser uma guerra bem difícil Tá, bem difícil A gente já vai tentar Transformar esse cara aqui também Em fantoche Why not, certo? Ok Ah Feito isso Tá todo mundo Mobilizado Ainda não Faltam a galera Se mobilizar ainda Será que eu faço Mais um general Dá uma ideia Vamos recrutar mais um Recrutar mais um aí Coragem Estrategista de ataque Exploração Ok Isso aqui tem ambição E combate montanhoso Vai, só pegar esse cara Porque ele tem combate montanhoso Certo? Obliza ele aí já também Legal Esse cara aqui em teoria É o meu cara de ataque Porque não Ele tem 30% de defesa Esse cara aqui é de defesa Definitivamente é Tá, então o Pierre É o meu cara de ataque Também tem defesa Oh Deus Ah, mas ele tem 5% de ataque De renda plana Ok E você Valeu Tá Então vamos ver aqui galera Aparentemente Armas iris Eu não conseguiria Trazer ninguém Para o meu lado Então É a vida Será que vai dar bom? Eu não sei Tudo Parece que não Ah A gente só somou 18 conscritos Não conseguimos chamar Os 41 Isso é ruim É bem ruim Por que? Os outros são com generais E os outros não vieram Então Mobilizou Guerra vai começar Beba Guerra começou As armas Então O primeiro cara Que a gente quer Dar jeito É em Portugal Vamos fazer invasão naval Vamos fazer invasão naval Aqui Certo? Com o Pierre Com o Pierre Vamos ver se isso vai Enrolar né Enrolar A gente já bota uma galera ali A gente fica de olho aqui Para também não tomar invasão naval Não tomar invasão naval Querendo ou não Essa é uma guerra Pesada Guerra bem pesada O fato do Da China Estar do outro lado É bem ruim Não tem tudo isso Tem alguns dias aqui Para rolar Para a guerra Quer saber? Vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua com a nossa guerra Tá bom? Mas por aí Vocês comigo Um abraço E até mais Tchau Tchau